Tu és eterno E és do céu a terra E o homem e o mar E os planetas que circulam no universo Em sua órbita Fizeste o homem do pó da terra Tua semelhança, tua formosura E o luar que deixa a noite linda Prateada pra sua glória Tu és tão grande Que se encurva para ver o céu E o firmamento E a terra Tu escolheste para ser, ó Deus O teu assento E os oceanos E todos os peixes Que ali estão Cabem, ó Deus Na palma De Tua mão E os oceanos E todos os peixes Que ali estão Cabem, ó Deus Na palma De Tua mão Tu és tão grande Criaste o céu, a terra E o homem E o mar E os planetas E os planetas Que circulam no universo Em sua órbita Em sua órbita Criaste o homem do pó da terra Tua semelhança, tua formosura E o luar que deixa a noite linda Prateada pra sua glória Tu és tão grande Que se encurva para ver o céu E o firmamento E a terra Tu escolheste para ser, ó Deus O teu assento E os oceanos E todos os peixes Que ali estão Cabem, ó Deus Na palma De Tua mão E os oceanos E todos os peixes Que ali estão Cabem, ó Deus Na palma De Tua mão Tu és tão grande Tu és meu Deus O louvor que sai da minha alma É todo teu, meu Deus Tu és tão grande Tu és meu Deus O louvor que sai da minha alma É todo teu, meu Deus Tu és tão grande Tu és tão grande Oh, meu Deus O louvor que sai da minha alma É todo teu, meu Deus O louvor que sai da minha alma É todo teu, meu Deus É todo teu, meu Deus É todo teu, meu Deus A palavra Tiê é o meu Deus Que ai eu fer e você